Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão, segue quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, mó tabela, ro, desculpa aí Eu me sinto às vezes meio pai, seguro Que nem um vira-lata, sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será? Meu bom, dá meu brinquedo de fura, moletom Porque os bico que me vê, constro, tá na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela O bico deu mó vela, ro, bico e bandidão Vou em casa na missão, me trombar na coab De camisa larga, vai saber, Deus que sabe Qual é a maldade comigo, inimigo no migué Tocou a campainha prim, pra tramar meu fim Dois maluco amado sim, o bisqueiro e o bistopim Ponto pra chamar, minha preta pra falar Que eu comi a mina dele, raça, ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia Espírito do mal, cão, tipo cê que saia Tocou a campainha prim, pra tramar meu fim Tocou a campainha prim, pra tramar meu fim